Oi meus amores, tô aqui pra mais um vídeo no canal, vim fazer essa introdução aqui pra vocês rapidinho Porque eu vou ir agora no shopping, aqui perto de casa, graças a Deus, comprar minha roupa, gente, de Natal Hoje eu trabalhei, foi um dia muito corrido, só consegui tempo agora, cheguei em casa 7 horas E as lojas começam a fechar 10 horas da noite, então já são quase 8 horas, então eu preciso ir logo pro shopping, né Pra poder dar tempo de eu comprar minha roupa, meu calçado e a roupa do Nilson e o calçado dele, né Porque são duas pessoas, então demora E, gente, vou tá gravando pra vocês lá no shopping, eu escolhendo a roupa Fiquei sabendo também que não tá podendo experimentar, vou confirmar isso assim que eu chegar lá, porque eu não tenho certeza Tomara que possa experimentar, enfim, é isso, vou ir pro shopping agora Só que antes, gente, de continuar assistindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom Deixe muito like também, ativa o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo você ficar sabendo Me segue no Instagram, que é arrobaingredegui, lá vocês ficam por dentro de tudo, eu faço stories o tempo todo, posto fotinhas Então é isso, moros, bora pro vídeo Antes de aparecer lá no shopping, vim falar pra vocês que hoje é domingo, gente Domingo, então assim, Nilson passou lá na frente do shopping mais cedo e disse que tá lotado E, realmente, domingo já é cheio, perto do Natal, então E outra coisa, eu não tive escolha, eu queria muito ir comprar roupa antes por conta disso Só que eu não tive tempo, gente, tô trabalhando muito Não tô nem gravando, assim, vlog do meu dia a dia pro canal, tô gravando hoje pra vocês Esse vídeo aqui deve sair na quarta-feira, tá bom Agora eu vou mostrar o meu look bem básico, bem simples, porque tá muito calor aqui no Rio Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, calma Coloquei essa cicrópide aqui, né, que fala Bonitinho Tá vendo? E meu short que eu sempre tô usando ele pra ir pra tudo quanto é canto, entendeu? É o único que fica assim mais comportadinho Graças a Deus também eu vou comprar dois shorts hoje pra mim, tá? Ó, ó lá no espelho, dá pra ver mais ou menos Então é isso, tô indo, Nilson tá descovando dente pra gente sair de casa Gente, já chegamos aqui no shopping Tá lotado, parece um formigueiro Tá muito cheio Vou falar pra vocês aqui, eu tô vendo a loja que eu vou Ih, meu telefone tá 30%, tô com maior medo de ir Não conseguir gravar muito pra vocês, tá? Mas vou gravar o que eu consegui, aí em casa eu mostro o que eu comprei, tá bom? Vou gravar um pouco Já na roupinha, agora eu tô aqui na rainha, né? Shortinho bonitinho, gostei, mas... Valor, valor, valor Êêêêê, tudo bom, querido? Blusinha bonitinha também 50 reais Tem várias roupas aqui, ó Short bonito, gostei Amei essa calça aqui Perfeito, mas não vou usar calça Gente, ó, tem várias roupas Só que tá muito caro, muito caro, muito caro mesmo Gente, olha, acabei de ver esse vestido aqui, ó, uma gracinha Eu achei bonitinho Se colocar no corpo não tem, mas olha o valor Cara isso, 400 reais Ó, tô vendo outra roupinha daqui, ó Mas não tem nada do meu agrado, gente Por enquanto não tem nada Sério, tá difícil Eu sou meio chata pra comprar roupa Tô toda bagunçada já, deixei o Nilson ali na solte Solte não É, solte Enquanto eu venho aqui na Riachuelo rapidinho Tô procurando tudo aqui por enquanto, não achei alguma roupa que eu gostei, tá? Quer dizer, achei sim, blusa E um short só na CEA Vim aqui na Riachuelo agora pra ver Tô aqui no provador Peguei esses shorts aqui pra eu ver, ó, quatro peças Dois shorts Esse vestido que eu amei Voltei na CEA, né? E a blusinha, vamos ver como que vai ficar no meu corpo agora Coloquei por cima da outra blusa Mas eu já gostei, gente Mas tá enorme E ela era a única lá Tá gigante demais O short eu gostei também 38 deu em mim, não sei como Mas a blusa Gostei, mas tá larga Olha a alça Então eu não vou levar, né? Era a única Olha, gente, coloquei esse aqui, ó Amei ele porque ele vestiu muito bem, tá? Tipo, não tá apertado nem nada Deixou sem bunda, mas tudo bem Amei Eu acho que ele Ele parece muito com esse aqui Só que eu não sei se é a mesma coisa ou não Mas Esse aqui vestiu muito bem Amei Acho que eu vou levar esse aqui Amei Ficou uma gracinha Só que Não tem um evento pra esse vestido, não Eu vou passar em casa, então não vou levar, tá? Que lindo, né, mãe? Vim aqui na Riachuelo porque o Nilson comprou isso tudo, ó Tudo aqui foi o que ele comprou Mentira, tem só um short meu, mas o restante ele comprou, ó Gastou muito E eu acabei de descobrir que as lojas só fecham 11 horas Então eu tenho mais uma hora aí Top e fecha 11 horas Tá desesperado porque já vai dar 10, né? Eu pensei que fosse fechar 10 Mas eu perguntei ali na loja E fecha 11 Agora eu vou ali na Líder Minto, eu vou ali na Distantini rapidinho Pra ver um calçado pra mim, uma rasteirinha E vou na Líder Pra ver se eu acho mais um par de roupa pra poder comprar Voltei aqui destruída Cansada Suando Já chegamos em casa Tá? Mas olha só Não vou mostrar o que o Nilson comprou Ele comprou já a roupa dele Já comprou o tênis dele E eu comprei só uma peça de roupa Foi o que me agradou Eu não consegui achar peças assim Que me agradasse E eu não queria deixar pra outro dia Mas infelizmente Vou ter que deixar Terça-feira eu vou tirar os pontos aqui do siso Pra quem não sabe Eu tirei dois sisos Lá no meu Instagram Eu falo tudo Então não esqueça de me seguir Pra vocês ficarem por dentro E não perder nada Eu tô com um ponto do siso aqui agora Aí terça-feira eu vou ir lá tirar os pontos E vou aproveitar pra ir em Campo Grande E comprar, gente, a minha roupa Desculpa, eu tô falando assim Tô morrendo de sono Eu e o Nilson estamos cansadíssimos Enfim Terça-feira eu vou ir Vou terminar de comprar as coisas Vou comprar meu calçado Eu tinha achado duas sandalinhas lindas Na Distantini Mas quando eu fui pedir pra experimentar Não tinha E é isso Aí terça-feira eu vou mostrar o que o Nilson comprou E vou mostrar o que eu comprei Vou mostrar o que eu comprando também, tá? Agora eu vou dormir Vou deitar Hoje é domingo Daqui a dois dias Eu volto pra poder falar com vocês Tá bom? Beijinho Bom dia, hoje é terça-feira E eu vou ter que sair agora Pra tirar os pontos aqui do dente E vou lá terminar de comprar as minhas roupas E olha a chuva que tá Não sei se dá pra vocês verem Ou ouvir barulho Mas tá chovendo bastante Eu vou ter que colocar capa de chuva E vai dar Vai ser ruim Hein, gente? Filmar na chuva, mas Vou tentar filmar um pouquinho lá Tá bom? Quando eu chegar em casa Vou mostrar pra vocês O que que eu comprei Gente, tô aqui calçando Não reparem meu pé horroroso Que eu vou fazer hoje Olha que bonitinha Tá uma luta pra eu achar Uma sandália bonita Então eu acho que não tem minha numeração Eu escolhi esse aqui Bonitinho, né? Eu tinha escolhido esse sapatilho aqui Mas não tem minha numeração Como eu falo Tudo que eu gosto Não tem minha numeração Agora eu vou comprar sapatilho Mas vai ter que ser em outro já Ó Bonitinho Aí eu vou usar ela, tá vendo? Pra sair também Vou comprar um chinelo das Havaianas mesmo Pra usar no ano novo E é isso Vai ser isso aqui Gente, acho que eu experimentei o início Quanto isso? 48, vale Eu experimentei Mas é porque eu não gostei Ou porque não tinha? Não tinha Não tinha Fala a verdade Não tinha Gente, eu amei com a sapatilha E não tinha minha numeração Gostei de outros vários Não tinha minha numeração Que é 38 Aí só tinha essa daqui mesmo Que eu achei uma gracinha Que eu amo rasqueirinha assim, ó Pra sair Enfim, falta a roupa, gente Não comprei a roupa aqui ainda Tamo aqui derretido Aqui, ó Brulance Brulance, coxinha Cadê o pet suco? Tem que ver Aqui Aqui, ó Pet suco Vou comer agora, gente Cheguei em casa Consegui comprar a minha roupa Graças a Deus Vou admitir pra vocês Que eu sou muito chata Pra comprar roupa É muito difícil achar uma coisa Que eu gosto Eu tinha fotos aqui Do que eu gostei Que eu ia tentar achar Mas não achei Infelizmente Separei aqui no chão A sacola aqui Cheia de coisa Pra eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Tá tudo ali Eu vou sentar na cama Vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Tá? Comprei a roupinha de Natal Roupinha do Ano Novo E eu achei A roupa Que eu comprei agora Esse barulho é da chuva, tá, gente? Tá chovendo bastante agora Eu só achei a roupa Lá perto da casa da minha mãe Em uma loja O nome da loja é Blossom Entendeu? Que tem roupas lá de Caxias E Caxias tem diversas roupas bonitas Enfim Agora eu vou Começar a mostrar aqui pra vocês O que que eu comprei Gente, eu estarei no fundo Tirando um cochilo Acabamos de almoçar Tá? Outra coisa Eu não consegui, gente Filmar Acho que eu consegui filmar Só um pouco Na Santini E assim Não consegui filmar Nas lojas de roupas Porque tava muito cheio Muito cheio mesmo Tava também chovendo um pouco E quando eu cheguei na Blossom O provador Era junto com um monte de mulher Que tava falando muito Então não ia dar certo E acabei que eu não filmei Deixa eu ver Eu vou mostrar aqui mesmo Então vamos lá Pegar a primeira sacola Aqui, ó Riachuelo Não é meu É do Nilson Ele comprou essa bermuda Aqui, ó Preta Vem Bermuda preta pra ele A gente tinha achado Uma bermuda preta Rasgadinha É muito linda Muito estilosa Mas só tinha Acho que 36 Muito pequeno pra ele E ele usa 38 Aí não tinha Essa aqui também é linda demais Ó A parte de trás dela E o valor aqui, gente Olha Vem 79,90 Isso aqui já foi Da Riachuelo Acho que foi só isso Que ele comprou Eu não comprei nada Na Riachuelo Agora aqui, ó Solt Também é do Nilson Vou começar logo Pelas coisas dele Entendeu? Que aí depois eu vou pra minha Tem coisa aqui Que ele comprou Tipo tênis Que eu não vi Eu não vi Como é que é o tênis Ele só comprou mesmo E depois me falou Mas ainda não abri Tô abrindo junto com vocês Solt É uma loja também Que tem roupas bonitas Só que ele comprou Essa blusa aqui Ele só comprou Uma blusa Uma bermuda E um tênis Porque ele já ganhou Uma outra blusa Pra ele usar Olha que blusa linda Eu tava lá na hora Quando ele viu Aí eu achei linda demais Também Fera aí rapidinho, gente Vou fechar a janela aqui Tá muito barulho da chuva Fui fechar a janela Voltei Ó Aí a blusa é assim, ó Muito linda Muito linda Achei maravilhosa Vamos ficar no Natal Mesmo assim A gente faz questão De comprar roupa Porque a gente espera O ano todo Pra comprar roupa O valor não tá aqui Tá, gente? Não tá aqui Não sei quanto que foi Você lembra De quanto que foi? Tá aqui dentro? Deixa eu ver aqui Ó A notinha aqui, ó R$60 Custou essa blusa Muito linda Vamos pro tênis do Newton Que ele comprou, ó Ele comprou Nessa loja aqui, ó Centauro Tem vários tênis bons lá, entendeu? De marcas boas Caras Ó Pela caixa da Adidas Vamos abrir aqui agora Ai Nossa Que lindo Mas já vi a manchinha aqui já Olha, gente Que tênis bonito Ele escolheu muito bem Um pouco parecido Com o tênis da Adidas Que ele tem aqui Só dá um pouquinho ver Olha aí Ó Muito lindo material Bom demais Muito lindo Amei E esse tênis aqui Custou Deixa eu ver Deixa eu ver R$200,00 R$199,99 R$200,00 E essas foram as comprinhas Do Nilson Agora Vamos começar A mostrar as comprinhas Aqui que eu fiz Ó, gente Tava pensando aqui Se eu mostravam Se eu não mostravam A roupa Que eu vou dar pra minha mãe Peraí E pra mãe do Nilson Deixa eu baixar um pouco Pra vocês conseguirem ver melhor Pronto Ó Eu comprei pra elas Assim É macaquinho e macacão Por quê? A Cláudia Eu observo muito ela no dia a dia Pra quem não sabe A Cláudia é minha sogra É a mãe dele E ela usa muito macacão Muito, muito, muito Então quando eu vi Esse macacãozinho aqui, gente Eu achei a cara da Cláudia Ele tem um negocinho aqui, ó Que pega na barriga E ele Não sei se tá dando pra vocês verem Ele é assim Olha a estampa dele Que linda Tá vendo? É uma gracinha Ele é assim De alcinha E aqui atrás Tem um negocinho aqui, ó Tá vendo? Um buraquinho Maravilhoso Achei a cara dela Já a minha mãe Eu comprei um macacão Só que um pouco mais longo Porque minha mãe não gosta De macacão curto Aí eu achei Isso aqui é a cara dela Tá vendo? Aí ele é longo Sabe aquele tipo pantacu? É tipo ele Muito bonito Ó Minha mãe se amarra Em roupa assim Então a gente só vai presentear Mesmo as nossas mães Até porque Não tô podendo presentear Entendeu? A família toda Só as nossas mães mesmo Quem sabe o outro ano Presentei os sobrinhos e os pais, né? Agora eu vou começar a mostrar As minhas compras Vamos lá Começando com esse topzinho aqui, ó Não vou falar os valores Dos presentes não, tá, gente? Não tem nada a ver Até porque Minha mãe vai assistir esse vídeo Ó Esse aqui foi o top Que eu comprei pra mim Que eu vi Eu vou voltar a malhar em janeiro Então eu vi esse cropped aqui Cropped não Top É 14 reais Então eu fiquei louca Muito lindo Tá vendo? O valor dele foi 14 Comprei Não sei o nome da loja Vou mostrar os sapatos por último Vou começar logo pelas roupas mesmo Tá tudo misturado aqui Ó Na C&A Que eu comprei aquele dia Até mostrei pra vocês Experimentando ele Eu comprei esse short aqui Vestiu muito bem Fazia tempo que eu não Achava um short que vestia bem em mim E ia comportado Então eu comprei esse short aqui Ó Vocês viram que eu experimentei dois, né? Só que o outro tava apertado Então não fiquei com esse Numeração 40 mesmo Porque ficou mais larguinho E eu prefiro assim Pra ficar mais comportado Ele custou 79, 80 reais Ó Na C&A Ainda não sei se vou usar ele Natal ou Ano Novo Porque eu comprei dois shorts Meio com a cor parecida Só que um mais bonito que o outro Tá? Aí, gente Peraí Tem um monte de sacola aqui Aí eu consegui achar O restante das minhas roupas Na Blossom Tá? Na Blossom Eu achei as roupinhas Minha cara Supe minha cara Eu sou chata pra escolher roupa Mas quando eu acho É roupa bonita Entendeu, gente? Vamos lá Começar a mostrar o meu short Que eu comprei Foi esse short aqui, ó Muito lindo Numeração 40 também Esse é um 40 Um pouquinho mais apertado Mas eu sei que ele vai Alarguecer, né? Também tem um rasguinho aqui, ó Atrás dele é assim Muito lindo Vestiu muito bem E esse short aqui ficou perfeito Com essa blusa aqui Que eu vou usar no Natal Peraí que ela tá Ela tá... Ela não tá do jeito certo dela Que é marraque pra mostrar Pra vocês entenderem Ó A minha blusinha de Natal É essa aqui Nossa, peraí Tá difícil Ó Minha blusinha de Natal É essa Tem um decotezinho aqui? Tem Não tem peito? Tudo bem Deixa assim mesmo Fazer o quê? Atrás dela É assim De manguinha Minha cara Amei Tô amando roupa de oncinha Nesses últimos tempos E eu não tava Conseguindo achar A segunda blusa Eu amei uma lá brilhosa Pra combinar com o meu chinelo Que eu comprei pro ano novo Mas não... Ficou legal em mim, gente Entendeu? Ficou Os peitos tudo assim pra fora Não gostei Aí eu vi essa blusinha aqui, ó Perfeita Maravilhosa Vestiu muito bem em mim Eu amo blusa curta Sou apaixonada Por blusa curta Parecendo barriga mesmo Amo Ficou com a gracinha assim Amarrado na cintura Então foi isso que eu comprei E agora Calçado Comprei meu chinelo Meu chinelinho caríssimo Nunca todei Esse valor em algum chinelo Na minha vida Mas achei ele muito lindo E só vou usar mesmo assim Pra sair Entendeu? Mal pra ir no shopping Eu vou usar Porque olha aqui Das Havaianas, ó Gente, olha que lindo, gente Fica soltando glitter Eu tinha achado uma blusa Dessa cor aqui Pena que não ficou legal Ó, que lindo Ele custou 60 e pouco As roupas aqui Eu não lembro o valor certo, não Acho que isso aqui foi 45 Isso aqui 80 Isso aqui 45 Eu acho Total deu 140 Essas três peças Aí o chinelo é assim, ó Aproximar mais aqui Pra vocês verem Tá vendo? Comprei a numeração grande Ficou bem grande No meu pé Mas o 38 Já ficou um pouco curto Aí eu comprei 39, 40 Tá vendo? Gracinha Eu amei Esse aqui foi o chinelinho Que eu vou usar no ano novo E vou usar Raramente Vou usar sempre E comprei essa sandalinha aqui Pra usar Claro que não É só pro Natal, né? Pro Natal e pra eu ir trabalhar Porque às vezes eu quero trabalhar E tem um chinelinho ali Que é muito simples Pra eu atender com estética Aí eu tava sentindo uma falta De sandalinha assim Que eu amo também, ó Aí comprei Essa rasteirinha Sandalinha Que calçou muito bem no meu pé 38 também E custou 60 reais 60 reais isso aqui E 60 reais isso aqui Muito caro Mas é lindo Valeu a pena Então Foram essas as coisas Que eu comprei No dia do Natal Eu pretendo gravar um vlog Tá bom? Me arrumando Pra vocês verem Como é que vai ficar A roupa em mim E no ano novo também Tá bom? Então é isso Vou finalizar esse vídeo aqui Com vocês, tá bom? Se gostou Deixe muito like aqui no canal Pra ajudar na divulgação Comente aqui embaixo também Qualquer coisa Eu comento pra poder ajudar também Um coraçãozinho Se você gostou Deixe ideia de vídeo também Me segue no Instagram Que é Arroba Ingrid de Gui Lá eu faço stall Vocês ficam por dentro de tudo Posto foto Segue o Nilson também Vai tá passando por aqui O nosso Instagram Tá bom? Dele é Arroba Nilson Gama Gomes E é isso, morros Ativa o sininho de notificação Se não, já ativa aí Se não for inscrito Se inscreva E um beijão Até o próximo vídeo